Repassou as fofocas tudinho, minha gente, tudinho, repassou tudinho pra Isabelle, a Beatriz. Ela chegou pra Bia e repassou as fofocas que ela viu no Central. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Vamos botar a mão na massa e vamos dar mais um giro de notícias aí do que aconteceu esse madrugadão pós-paredão. Olha lá. Ela tá falando, né? Ah, ela tá tão enraizada comigo que, como foi falar da Giovanna, ela falou meu nome. A pessoa já fica se achando já. Aí é bom você ouvir coisas, você tem argumento pra você, a pessoa pega de surpresa. Eu sei falar, principalmente nas dinâmicas. Na dinâmica, porque ela não espera que você tá ouvindo aquilo que ela tá falando. Você pega a pessoa de surpresa. Bom, é isso, né, cara? Vamos embora. Amanhã, então, vai ter gente lá sendo pego com as mãos nas calças, fio. Se prepara, se prepara que estão dando munição ali. Isabelle está encarando mais um paredão, se eu não me engano, e ela é a participante que mais encarou o paredão nessa edição. E temos Yasmin e Lucas Buda. A gente poderia fazer um Black Friday e tirar os três, né? Pô, seria maravilhoso. Vota em um e tira três. Os três seriam eliminados. Mas a gente vai ter que escolher apenas um, minha gente. Temos Yasmin ou Lucas Buda, né? Sejamos sinceros, tirar a Isabelle agora vai ser fora do comum. Tem muitas pessoas me mandando mensagem pedindo pra eu puxar multírio lá no Instagram contra a Isabelle, mas não. É Yasmin ou Lucas Buda. E eu ainda, ainda tiraria o Buda. O Buda. Porque pesa bastante o que ele fez com a esposa dele aqui fora. Mas, né, se o multirão está sendo carregado pra Yasmin, vamos embora. Vamos embora. Mas se fosse pra escolher o Rafa, o Rafa poder tirar alguém, ia ser o Buda. O Buda vacilou demais com a esposa dele aqui fora. Ex-esposa, né? E eu acredito que ele mereça sair logo pra ver essa situação e ver se ele conserta, não sei, e tenta conversar com a sua esposa. A gente volta mais tarde com mais vídeos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like. É nóis!